Música O dia da natação é comemorado anualmente para ajudar a promover um dos esportes considerados mais completos para o desenvolvimento físico humano, além de oferecer muitos benefícios ao corpo. Ela é fundamental para prevenir acidentes. No Brasil, a segunda maior causa de morte infantil é por afogamento. 728 crianças morrem todos os anos por afogamento. A natação é um dos melhores exercícios para a coluna, porque trabalha a parte superior, a parte inferior e fortalece a lombar. Poucos exercícios fortalecem a parte lombar. É muito recomendado, inclusive pelos ortopedistas, por trabalhar um grupo muscular muito grande. Música A natação está entre as cinco modalidades esportivas mais praticadas no Brasil e é quase tão antiga quanto o próprio homem. A natação existe há muito tempo. Inicialmente, ela era usada como um modo de sobrevivência, mas como esporte ela foi nomeada no ano de 1897. Uma aula em torno de 30 a 50 minutos, a gente chega a perder 700 calorias. É só vir aqui na Academia Hidromania. Mais informações, 3442 2058. Música Música